E aí galera muito bom dia estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva neste dia neste dia 23 de fevereiro do ano de 2022 hoje quarta-feira e a nossa edição do programa de hoje é o número 237 237 edições nós estamos aqui sempre aí levando a todos vocês o melhor do esporte amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão uma temperatura de 32 graus com chuva fraca mas aqui em São Luís está um solzinho principalmente aqui pela região aqui do lado da cidade operária é isso da região da cidade operária está tudo tranquilo mas está uma temperatura assim quente que o vapor quando o vento bate ele carrega e assim com a bênção de nossa união Jesus Cristo se deu no comando eu sou Assis Araújo daqui você daí está no ar a nossa resenha esportiva de hoje bom ainda falando sobre o que aconteceu neste final de semana nos campeonatos vários a bola rolou já em vários campeonatos por aí alguns que já começaram a definir os seus o seu finalista né como é o caso lá do campeonato da do campeonato de futebol de praia dos comerciados comerciário e também aqui do sessentão da cidade operária em andamento aí está o campeonato da Alemanha está o campeonato da Aurora também já definiu os seus dois finalistas em andamento aí em andamento está o campeonato lá do Parque Jair está o campeonato da Vila Sarney aqui na Matinha e adjacência no novo companheiro de Jair Ludo Abreu já está se preparando aí a Copa o campeonato de Master né isso abrindo aí já a temporada do ano 2022 2022 e assim esse é o nosso bate-papo de hoje e vamos falar também aí da Copa do Brasil das estrelas dos nossos times qual é o caso do Tum Tum de Sampaio e também do Motoclube né eles estão participando muito bem a temperatura tá realmente realmente quente ele tá 32 graus né não é tá um pouquinho quente respeito a temperatura já é já é tradicional né já é nossa essa esse caluzinho gostoso que nós temos aqui em São Luís do Maranhão bom vamos lá galera é o seguinte vamos começar aqui pelo vamos começar fala aqui pela pelo campeonato aí do lado da Vila Sarney é o campeonato da Vila Sarney que já teve uma rodada neste final de semana e para este final de semana a bola a bola vai rolar já com a a última rodada dos grupos C e D onde começa no campo do São Cristóvão na Vila Industrial pelo grupo C ano 2022 às 10 horas tem americano e Atlético Maracanã às 14 horas tem Palmeiras e Furacão às 16 horas tem veterano e Mata Roma no campo do Pelado no Residencial 2000 vira Maracujá jogam às 10 horas Havaí PSG às 14 horas tem São Miguel Real da Vila e às 16 horas tem Laranja Mecânica e Piranga esses são jogos que vão acontecer neste final de semana aí pela neste final de semana não que esse período agora vai ser que vocês esperem Carnaval não é isso isso vai ter o Carnaval então só lá para o dia 6 já no meio de Março é será que vai ter algum jogo programado na semana será que tem porque até agora eu não vi ainda nenhum programado todos estão aí para o só para o mês de Março lá para o dia 6 muito bem meus amigos a todos vocês aí um grande abraço obrigado aí pela audiência e vocês que sempre estão aí nos acompanhando vocês que sempre estão aí é dando força para nós nesse mudão do futebol amador e nós estamos aqui viu vamos aqui para levar todos vocês o melhor do futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão bom eu tô chamando aqui o Jamildo Abreu que ele é um dos grandes esportistas esportistas o presidente aí que tá fazendo uma grande diferença de um grande trabalho maravilhoso ali no ali na matinha é de acência né comandando aí o o departamento o departamento e ele então já tá preparando aí a copa a copa o campeonato de master isso o campeonato de master já deve estar preparado sendo preparado aí lá na ali na matinha então tô chamando ele aqui para ver se ele não não tá realmente o meu nobre companheiro não está presente lá tá então tá descansando né isso aí grande grande Jamildo Abreu é Jamildo Abreu aí é uma é uma das forças ali do do campeonato desse campeonato que ele movimenta o ali ó a toda a região da matinha e a adjacência muito bem então aproveitando o embalo já que nós estamos aqui meu amigo Rocha Filho um grande abraço eu vou aproveitar aqui e chamar também o nosso amigo Francisco José ali na Vila Sarney é tem que falar um pouquinho aqui como é que tá a situação da da Copa União que vem acontecendo lá né é que vem acontecendo e esta semana a rodada que falei ainda pouco vai ser só lá no vai ser a rodada vai ser só para o dia seis só para o dia seis segundo fala o senhor Francisco José tocou ele na ponta da linha senhor Francisco José bom dia como é que tá aí a Copa União e essa final de semana não tem rodada não é isso deixa eu lhe falar eu atendi porque eu vi que era você mas eu tô dentro da área e me deram mais não posso Ah tá bom então tá bom então tá bom tá tá ok tá tá bom então tá muito legal tava ali ok muito bem então seu Francisco José aí tá um pouco ocupado né ele falou aí mesmo é que normalmente quando a gente tem os contatos eu já entro com a pessoa aí ele e lá responde se ele está com a disposição de a gente bater um papo ou não muito bem então tá aí ó a a o campo a Copa União tem prosseguimento só no dia seis também depois que foi conhecida aí os dois os dois finalistas do do sessentão do sessentão né do sessentão aí da daqui da da cidade operária que aconteceu no último sábado ali no estádio Rosina Sarney Beira Maia e Vila Real vou fazer grande final também é não foi definido ainda se vai ser agora neste sábado antes véspera do carnaval ou só depois do carnaval lá pelo dia seis não se sabe ainda mas é daqui a pouco deve entrar em também com os órgãos os órgãos organizadores e para gente não bater um papo do sobre o que vai acontecer sobre a grande final com ação dos preparativos para Beira Maia e Vila Real que vão fazer a grande final de sessentão que vai acontecer ali no estádio Rosina Sarney outra final também aí é é lá no também lá na na Aurora né isso Aurora Nil também vai ter uma final é a equipe do Morro é a enfrentar a equipe do Mônaco também não sei se vai ser esse final de semana também tá o Mônaco e os um morro que se classificar aí no nos pênaltis né cada um pelo menos para cá de seis a cinco muitos gols gols a finalidade é tá me lembrando aquela final aí que aconteceu da Copa dos Campeões mas do Flamengo e o Atlético e o Flamengo teve teve oportunidade de ser campeão por quatro vezes mas como é que os caras pedem tanto pênalti assim é para dizer assim para mim no caso eu ouvi o caso para mim que é normal não eu não considero como normal não não considero também isso aí como sorte como muitas vezes fala que loteria tá mas espera aí cara que treina um cara que a vida dele aquilo ali um cara que faz tudo isso e pede aquele pênalti mesmo chutando para fora já disse quando o goleiro defende o goleiro tem mérito mérito goleiro mas quando é aquele chutão que aquele não só o Hugo que poderia ter feito a história o ali ia ser redimido ia ser o grande herói do Flamengo mas não é para ele mesmo né não dá para ele ser herói não não tem condição não além de dar o gol e que deu aquele gol falha dele incrível aquela falha dele depois vem também perder o o gol que poderia ter dado o título ao Flamengo Flamengo hein era grande oportunidade mas é isso aí então pênalti é muito dizem que é sorte a loteria mas eu ainda vou ficar em meio ainda duvidando isso aí ainda tô tô duvidando isso aí tô duvidando esse negócio de ser sorte ou loteria como todos falam acho que noventa e nove por cento de todos que comentam sobre pênalti dizem isso aí mas eu sou um por cento que eu não vou concordar muito não vou concordar muito não mesmo pela oportunidade que o cara tem de marcar naquela tremenda aquela trave ali ele vai para fora eu se fosse bater um pênalti e chutasse para fora ou desce chutasse até pelo lado mesmo batendo pênalti mas não mas eu nem treino isso aqui eu nem jogo bola mais um cara que treina direto convívio com aqui dali né meu eu acho que é meio difícil isso né meio difícil mas tudo bem não deu o Atlético ganhou parabéns atleticando mais um título bom é na Vila Esperança na Vila Esperança teve uma rodada neste final de semana pelo campeonato de Basta e também aí pelo campeonato pela bola também rolou aí no campo o campeonato principal muito bem tá que é a que é a copa né a copa lá da da Vila Esperança a copa de futebol lá da Vila Esperança que neste final de semana teve aí é o time do os jogos que aconteceram no dezenove a equipe do a terceira rodada que não fechou a terceira rodada ainda né a equipe do esporte venceu pelo pra cá de dois a zero a equipe do Verona e no outro jogo o McMaster venceu pelo pra cá de quatro a três a equipe do Guarani isso aí foi no campeonato de Basta no campeonato no campeonato principal né a equipe dezenove de março venceu por dois é o equipe do GDR e no outro jogo a equipe do placar a equipe do do Palmeiras venceu pelo placar de dois a um equipe do Mila a próxima rodada do Márcio do Márcio vai ter neste final de semana dia vinte e seis olha aí vai ter jogo lá na Vila Esperança né joga ali no campo do Verdão às quatorze horas tem Verdão e Cruzeiro às dezesseis quarenta e cinco tem esperança e quarentão da bola meu amigo ao grande Rocha Filho um grande abraço meu querido bom dia tudo de bom pra você sei que sempre está nos acompanhando e nós também estamos aí acompanhando aí o a a reforma do estádio lá da Vila Luizão né é o estádio da Vila Luizão estádio da Vila Luizão aí que vai que vai que vai que vai começar né é o estádio da Vila Luizão que vai começar é é já começou a reforma e tá de parabéns a todos que estão lutando ali pela e ali pelo campeonato pelo pelo essa reforma do estádio da Vila Luizão né pois é então tá aí a coisa já começou é parabéns aí ao Luiz Carlos pelo grande trabalho que começa e também é ao grande Marquinho que com o projeto dele que foi aí apoiado pelo pelo deputado pelo deputado Pedro Lucas então tá aí já tá preparando também aqui no esgotão olha esgotão aqui na unidade 2 e 1 também já tem sendo preparado isso é é tá sendo preparado né isso eu vou vou ter que dar uma dar uma girada lá para dar para ver como é que tá realmente a a preparação ali do campo que depois tá preparando preparando aquela reforma teve uma teve uma parada e agora começou de novo o campo já foi cercado estão preparando o campo quem muito bem é e no Santo Antônio até agora bom já foi decidido né o Santo Antônio já disse que vai ser decidido só quando para para a chuva eu tô sabendo aí que tá tendo futebol de pelada lá as peladas tem pelada lá tá tá tendo pelada lá no campo né é certo bem isso aí né tem que rodar dinheiro para manter aí a situação que negócio aí tá 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 brabo né pois é é muito bem meus amigos é tem também aí o campeonato da Vila das Vila que vai começar dia dia seis olha só campeonato da Vila que tem a coordenação aí do presidente Hamilton assumiu aí a a presidência então já tá tranquilo para começar lá a o seu trabalho e começou bem né me sou bem porque já já fez aí a sua primeira parte sua primeira a sua primeira começou seu trabalho já reformando logo o estádio Arnaldo Melo já mudou até de nome agora é Campo das Vilas e tenta bem aí ó agora é preparar o campeonato que tá vindo tá vindo aí já o campeonato ali da dali da da Vila Operária né em tempo de outrora em tempo de outrora era um departamento que os campeonatos vinha acontecendo e mas tudo bem né são coisas que realmente me espaçando bom o futebol amador que já falei aqui para todos vocês e esse final de semana praticamente não vai ter em alguns campos apenas em outros aí que vão ter como é o cadáver esperança é as finais vai ser só para o dia seis abertura também aqui do campeonato da Vila Operária né mas a gente aproveita agora o embalo o que também nós estamos falando no nosso na nossa resenha esportiva aqui na rádio vamos falar agora um pouquinho aqui do do que vai acontecer do do jogo aí da da primeira fase aí da Copa da Copa do Campeonato da Copa do Brasil o o moto vai estrear dia primeiro é na terça-feira enfrentando a Chapecoense aqui no estádio Castelão às dezenove horas muito bem isso aí é aqui no Castelão deixa eu ver aqui é a rodada começou ontem e a equipe do jogo URT empatou em uma um com a equipe do Havaí abrindo aí a Copa do Brasil muito bem vamos ver aqui também é o time do lagarto empatou 0-0 com Figueirense em jogo que começou ontem aliás rodada que começou ontem Jair abrindo aqui a Copa do Brasil que tem rapaz é um ouça para correr estreia estrear hoje não estreia hoje não estreia no dia 2 de março aqui também no vai lá na ali no estádio Dito Souza enfrentar a equipe do Operário muito bem do Operário certo é o Cascavel venceu ontem a equipe da da Porte Preta por um a zero jogo de ontem e é isso aí né as equipes já começaram a se preparar para a grande festa do futebol principalmente essa Copa esse essa Copa do Brasil né o Tum Tum o Tum vai Tum Tum né Tum Tum joga hoje estreando ali no Rafael Seabra às 15h30 daqui a pouco vai enfrentar aí a equipe do Volta Redonda é boa sorte ao Tum Tum né esteante fez uma boa campanha aí no Campeonato Maranhense agora vai fazer a sua a sua grande estreia e a gente torce para que o Tum Tum também represente muito bem o Maranhão em frente aqui a equipe do Volta Redonda meus amigos o que eu tinha de falar para vocês era tudo isso aí mais notícia com coisas nova entrevista vai ter entrevista lá também vai ser aqui na nossa resenha esportiva que eu começo já já às 13 horas um grande abraço a todos vocês muito obrigado pela audiência a gente sempre está aqui para manter vivo aqui o nosso o nosso horário manter sempre aqui as informações e você pode participar também pelo 98 98 228 0934 eh se inscreva no nosso canal do YouTube nos acompanhe no Instagram e também lembrando que neste domingo às 19 horas eh nosso amigo Ildon Gomes eu daqui você daí falando sobre arbitragem é o nosso entrevistar nosso primeiro entrevistado deste mês deste ano de dois mil e vinte e dois um grande abraço a todos vocês um muito bom dia e se cuidam até amanhã neste mesmo horário por favor